Pensa comigo, uma ocupação cultural feita na Praça dos Estivadores, que reúne música, gastronomia, arte, cultura, ou seja, evento feito para as pessoas que vivem do que a natureza dá. Nós estamos no Boulevard, cidade para as pessoas. Pais, filhos, todos juntos pela arte. Eu estou aqui com o Hélder e com o Junhão, eles são idealizadores do projeto Pistoleta Blues. Minhos, como foi que surgiu a ideia de reunir com os filhos de vocês para estar fazendo essa grande festa? É, assim, nós somos músicos há muito tempo. Bem antes do Pistoleta, a gente já tinha um trabalho juntos. Os ensaios a gente fazia na casa do Junhão. Vez em vez, assim, a Babi ia lá, que é a filha dele, se metia no ensaio, começava a cantar alguma coisa. Até que um certo dia ela realmente pegou o microfone e falou, olha, eu sempre quis ser cantora, sabe? E cantou uma música minha lá. Na mesma época, eu tinha sido convidado para participar de um programa de rádio, para apresentar uma música infantil. Aí a gente juntou as duas coisas. E qual é a média de idade das crianças? De 8 a 11 anos. Vocês costumam se apresentar aonde? A banda, ela tem um crivo grande, assim, para show. Por causa das crianças, a gente só trabalha esporadicamente. Os principais eventos culturais, Bolivarte, Festival de Verão, está dentro desses, assim. Diretamente das telinhas da internet, ela que é a madrasta do Encantado do Brega e agora a mulher do Vanderlei Andrade, de Sampleados. Ao meu lado, Beth do Paso, fazendo o maior sucesso na internet e agora aqui como apresentadora do Bolivarte. E aí, como é que está sendo hoje? Hoje está maravilhoso. Eu queria ter feito parte da produção, além de estar como apresentadora, mas por falta de tempo mesmo. Mas o que eu queria falar para o teu canal é que eu estou apaixonada em fazer, me expressar, me comunicar nessas redes sociais. Eu que venho do teatro tradicional, eu que fiz Verde Ver o Peso, foi Botucinhar, já fiz Nelson Rodrigues no TP. O povo já deveria ter te pegado para fazer o túnel do tempo. Depois que eu descobri como você pode ficar mega popular nos canais do YouTube, lacrando, eu estou apaixonada, eu tenho mais audiência que o repá. As mídias tradicionais, queiram ou não, Sampleados, Cantada do Brega, o teu canal, é sucesso gente, a gente não precisa, nós somos os donos de tudo, democracia. A gente faz o que a gente quer. A gente faz o que a gente quer. A gente bota fogo nesse caralho. É do caralho. É do caralho. É do caralho. Bulevarte, arte para as pessoas, cidade para as pessoas. E é isso gente, a gente continua aqui no Bulevarte, minha amiga aqui já, best friend. Meu Deus. Aqui ao meu lado o Ney, ele que é coordenador e idealizador do evento. Ney, como foi que surgiu a ideia de criar um evento tão legal assim, essa ocupação cultural? Você tem ideia de uma coisa? Quando a gente falava, olha, o evento vai ser na Praça dos Estivadores, as pessoas perguntavam como é, praça do que, aonde? Essa praça é uma das praças mais bonitas da cidade e passa despercebido por todo mundo. E é desocupada, né, em termos de programação cultural, artística, gastronômica. Aí um grupo de produtores independentes lançou seu olhar sobre essa área e disse, pô, bora fazer alguma coisa, vamos tentar convencer pessoas de que esse lugar é um lugar bom de ser movimentado culturalmente. Durante seis meses perseveramos em cima dessa ideia, tentando convencer pessoas, convencemos uma série de parceiros, Bampará, SESI, Sindifisco, que tá aqui atrás da gente, na Estação das Docas. Como todo evento deve ser, né, deve ter muitos parceiros, né, parceiros do bem, pessoas que querem a coisa boa e bonita. A gente sabe que reuniu e tá reunindo um grande contingente de pessoas aqui, fãs da arte. Qual a expectativa, a estima de público do evento? Sim, né, a gente não tem muita ideia disso, porque, enfim, é a primeira vez, né. Nós estamos trabalhando, assim, com uma estimativa de 5 mil pessoas ao longo do dia, já que começou 8 horas da manhã e vai até às 7 da noite. Muito obrigado, Leio, muito boa sorte. E a gente continua aqui no Boulevard, no maior sanduíche da cidade, ou, sei lá, talvez salsicha, aqui a gente tem opção de escolher o tamanho. Então, assim, a pessoa chega e fala, você oferece o quê? De 30 ou de 20. Adoro! É salsicha de qual tamanho? 30 ou de 20. Quem gosta de salsicha mesmo é a minha produção, é todo mundo aqui, né? Não. Bora dar uma olhada aqui no tamanho da salsicha, gente, que coisa. Foca, foca pra mim. Salsicha de 20, é a tradicional, tipo Frankfurt. Calabresa aqui, que é suína. Ai, calabresa, adoro! Calabresa, quem não gosta, né, amor? Então, é o seguinte, a minha produtora aqui, ela vai pedir um, tu queres o quê? Ela quer o de 30, então, olha, a gente tá fazendo de 30. Ela é o quê? Ela é gulosa. E agora eu vou preparar um pra ela com cheddar derretido da casa, lá do Hell's Dog. Reliche de cebola, que é uma cebola que arrepia agridoce. E farofinha de bacon em cima. Gente, quem machucou essa tela com essa mulher falando, hein? Ai, Jesus, eu quero muito. A gente tem que ir primeiro lá no Hell's Dog, lá na Gerão e Pimentel. A gente vai gravar lá contigo. Então pronto, vou esperar vocês. Então aí tá selado, viu, gente? A espera é que a gente vá lá no Hell's Dog. Tem molho picante pra acompanhar a salsicha de 30 centímetros? Tem lá dentro. Não é só chegar e pedir assim, eu quero uma calabresa de 30 centímetros bem picante. Isso mesmo. E a gente vai preparar a picância que você desejar. Ai, adoro. Eles vieram de longe, diretamente do Rio Veneza. Que vieram lá da onde? No Rio Guamá, aqui em Belém. Eu tô com os caras que eu não sei falar o nome. Qual é o seu nome? Amedeo. Amedeo, e você? Francesco. O Amedeo não me deu, então fica nessa. O que você acha desse evento? Oh, sim, é bastante bom. Você pode beber uma cerveja, comer alguma coisa e ouvir uma boa música. Então, eu acho que é um bom dia. É realmente legal. We arrived yesterday and we are already in the life of Belém. It's really cool. We can hang with a lot of people. Do you know Pepecas? Pe... Pepeca? No. No, no. Será que eu falo pra eles que é Pepeca? Em produção. Falo que é Pepeca? Será que eu falo que é Pepeca pra eles? Pepeca... Pepeca diz... Pussy. The sea? Pussy. Pussy? Pussy. 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 My favorite food is Pussy. Say to everyone, here we want Brazilian Pepecas. Here we want Brazilian Pepecas. Let's try to find Brazilian Pepecas. Let's go find. Let's go find. Piroca, não? Hã? Cor. Aí, se você acha que eu tô sozinho, eu não tô, não. Porque quem tá aqui também é a Alessa. E vamos ver o que ela tá aprontando? Alessa, é contigo. Pra quem não me conhece, eu sou a Alessa, eu também faço parte do canal e eu estou aqui no Boulevard. Vamos lá? Gente, adivinha quem eu acabei de encontrar aqui no Boulevard? Um roqueiro! Não, é motoqueiro, gente. Falei roqueiro só porque eu tava afim. Bora começar de novo. Ok. Mr. Magal, gente! Ele é motoqueiro e olha o tamanho dessa moto. Olha o tamanho dessa moto! Magal, me conta. Por quê? Eu sou a menina dos porquês. Eu sou... Eu faço parte do maior motoclube da América Latina, né? Do Abutre Motoclube. Hoje em dia, faz parte de todos os estados do Brasil. Uma ideologia de vida, né? Eu amo andar de moto, viajar. Já viajou só com a moto, tipo, só ela, e quais são os locais que tu já foi? Já fui bastante, tanto com o motoclube inteiro, né, com os irmãos, e já fui só. Já fui pra São Paulo, Rio, fiz todo o litoral da Bahia até aqui, e sempre, sempre a gente viaja. Só de moto? De moto. É que eu queria ter essa coragem, eu mal consigo viajar de ônibus. E foi muito caro? Essa daqui é uma moto que é a Harley Davidson, né? Ela hoje em dia dá pra comprar, hoje em dia não tá tão cara não, porque ela já tá sendo fabricada no Brasil, né? Quer dizer, montada, né? É a fabricada dos Estados Unidos mais montada no Brasil. Mas qual é a diferença de uma moto normal, dessas que tu compra em esquinas, e essa? Quando tu tem uma moto pequena, né? Apesar de ser uma moto, já tive várias motos pequenas, tenho uma paixão pela Harley Davidson porque se apaixona pelo ronco dela. É uma moto de verdade, né? Pode ser de falar assim. Você que anda naquelas motos pequenas, desculpa, não é uma moto de verdade. Isso é uma moto de verdade. Se eu chegar e eu quero entrar pros abutres, acordei hoje e quero andar de moto, sem nem andar de bicicleta, como faz? Nos abutres você tem que ser convidado. Tudo isso só faz parte homem, mulher só carona. Eu posso andar na sua moto? De garupa sim. Se eu quiser dirigir? Não, não. Moto de abutres é só homem mesmo. Vamos falar agora com Sebar Tapajós um pouco sobre grafite. E aí Sebar, fala um pouco da tua arte. E aí, tudo bem? A gente tá fazendo esse trabalho junto com os alunos da Fompapa hoje. Minha arte em particular, não vou botar aqui em prática agora, mas quem quiser acompanhar é Sebar Tapajós, tá no YouTube, Facebook, todas as redes sociais. E aí Sebar, isso foi convite ou foi uma iniciativa tua? Vou ensinar os alunos a grafitar? Foi meio que uma iniciativa de ambos os lados, assim, tanto do Ney Messias que tá fazendo esse evento, quanto nossa também e de todas as pessoas que estão aqui colaborando com a iniciativa dele, assim, no start dele. Agora falando um pouco sobre o grafite, ainda tem muito preconceito? Tipo, tu é vândalo, tu é o cara que suja a cidade, ainda rola muito isso? Rola, 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 rola às vezes, assim, mas isso é normal, isso é no mundo inteiro, assim, se você vai pra Europa, pros Estados Unidos, é bem mais difícil pintar na rua do que no Brasil, então isso é muito relativo. Tá vendo, gente, grafite também é arte, sem preconceito, é isso, bolevar arte é isso. Você falou que também fez a arte da capa do Nuno Santos, como é que foi a sua experiência, cara? Divide com a gente. É, isso foi, eu fui no encontro com a Fátima Bernardes e, assim, com que eu tivesse também essa visibilidade e tal, foi um negócio assim, voluntário mesmo, as coisas foram acontecendo, porque eu sou daltônico e, enfim, tenho dificuldade com as cores. Então, eu dei um presente pra ele, que ele já era meu amigo, já curtiu meu trabalho e eu fui presenteado com um presente que eu dei pra ele, que é essa tela que virou a capa do CD dele. Muito legal conversar contigo, cara. Tu é um artista, sério. A tua obra de arte é da rua. E é isso que importa. Eu tô aqui com a Beta Freitas, Oríveis, designer, diva master. E aí, Beta, me conta, joias. Tu que faz, tu que desenha, tu que cria, como é que é o esquema? Eu crio, sim, todas as peças, desde o início, desde a condição do metal até o polimento. Então, é um processo todo, lento e uma delícia. Como é que tu consegue a inspiração pra isso? Pois é, a inspiração é tão polêmico, né? Digo que ela é transpiração, né? Porque as referências a gente tem, a gente carrega, a gente busca. Então, é uma luta árdua pra você conseguir trazer essas suas referências. E como é que foi assim? No belo dia tu acordou e falou, vou fazer joia, vou fazer joia. Como é que começou essa paixão? Desde criança eu sou artesã, então foi bem mais fácil na hora de trabalhar joalheria, né? Eu só fiz aprimorar os processos e melhorar os materiais. Beta, aonde eu encontro as tuas joias? Parte das peças ficam no Polo Joalheiro, que eu faço parte do programa do Polo Joalheiro, de incentivo ao mercado, ou no meu ateliê. Marca uma visita e a gente cria uma peça exclusiva, se for o caso. Quer falar onde fica? Como é que consegue? Tipo, Beta! Como é que te chama? Pois é, tenho a fanpage no Facebook, Beta Freitas Metal Design. E se eu quiser? Se eu quiser ser horrível, se eu quiser começar a fazer joias. Acordei hoje querendo ser designer de joias. Como é que funciona? Bom, primeiro precisa fazer um curso de joalheria básica, que é um processo perigoso. Você lida com produtos químicos, materiais cortantes, materiais perfurantes. Por isso que exige um treinamento específico, para que não haja risco de acidentes. Tem medo do maçarico aceso? Não, adoro. Adoro maçarico aceso. Adoro. Bem gente, se vocês quiserem saber um pouco sobre o trabalho dela, vão lá na fanpage, procurem ela, gritem, Beta Freitas, que a menina aparece. E aí galera, eu estou aqui com o Bruno B.O. e o coletivo Família para Sempre. E aí Bruno, me conta, como é que vai ser esse teu show agora? Então, a gente preparou o show completo com a família, participando. E se der tudo certo, a gente faz uma pequena amostra de uma batalha de MCs, que é a Batalha da Floresta. Estou trazendo o show do meu último disco com a participação da família, acho que vai ser legal. E vocês, que são o coletivo Família para Sempre, né? Você é o? Eu sou o Toninho Pina, eu sou vocal do Bruno B.O. A gente faz trabalho com a família Sempre pelo Certo. E aí, você é o? Sou o MC Louco, um fenômeno natural da Ilha do Marajó. Boa apresentação, cara. E tu? Eu sou o Ed, colaboro também na questão das rimas e faço grafite, sou da Cospitinho da Crio. E aí, vocês não querem dar uma palhinha pra gente de como é que vai funcionar lá? Pode ser. Manda aí. Mais ou menos assim, não improviso, eu corro risco, rimar é meu ofício. Eu vou rimando aqui e nunca levo prejuízo. Pode crer, se liga na base do DJ Mocegão. Enquanto isso, eu vou aqui na improvisação. Porque na rima todo mundo, a família tá esperto. Apresento pra vocês, família Sempre pelo Certo. Aê! Chegou o Atrasildo aqui. Colega, quem és tu? Salve, salve, Gaspar do Norte. Eu faço parte da família também. Família Sempre pelo Certo. Somando sempre quando posso também. Nos shows do BO, junto com a família, nas ações. Como é que eu faço pra encontrar vocês? Então, vocês podem curtir a página, Sempre pelo Certo, no Facebook. Instagram, pode procurar também a página rap.brunobo. Enfim, todo o trabalho da galera tá lá na página, é só seguir lá e saber das novidades. Tô de boa, tô tranquilo pra curtir a minha vida. Guiado pela luz, inspiração na minha rima. Então eu vou pra rua completar minha alegria, pois sou original. Baixado a periferia. Sempre lutador, quebrando algumas regras. O guerreiro de verdade é quem no amarela. Não vive marcando e sabe ser de rocha. Se despinta tal de noia, pra não cair na fossa. Pra essa ervação dá pra luz iluminar. Ligador na viatura, atividade pra vazar. Suados, acabados, cansados. Belém não ajudou na umidade, não facilitou hoje pra gente. Mas estamos aqui, felizes e dispostos a mais vídeos, não agora. Esse foi o Boulevard aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado. E se vocês gostaram não se esqueçam de se inscrever no canal e dar like. Sigam a gente no Facebook, no Twitter e em todas as redes sociais. Bateu a foto da gente? Compartilha com a hashtag as crônicas de Kion. E também com a hashtag voulevarte. Nosso vídeo também compartilha ele com a hashtag voulevarte. Beijos, queijos, eu amo todos vocês. Mil beijos, mil corações de luz e até semana que vem, gente. Tchau!